Pois bem, quando a gente está preparado, a gente sabe dar o passo certo, assim nos dias afluentes e tudo, da nossa giratória, nós temos, é como se a gente entrasse num diálogo, assim com o Neutrôn, com o Invisível, com tudo, com o Invisível para você. A vida da gente é outra coisa, a vida material, entendeu? A vida financeira, com a família, com a situação, tudo, a gente tem outra condição de vida, entendeu? Até dá medo. Tem horas que eu penso assim, meu Deus, a gente vai caminhando assim para a individualidade, que a gente é preciso, em uma vez, dar um pulo assim e firmar o pé no chão. Entendeu? É muito bacana. Ontem eu fiquei vendo uma moça. Falei, a Tia, eu vim deixar o uniforme. Eu sou doutrinadora aqui há três anos e hoje eu vim entregar o uniforme. Minha vida não passa disso e aqui a gente só aprende, a gente só aprende a morrer. A gente só aprende para caminhar para a morte. Falei, tá certo, filha. Se você quer entregar o uniforme, basta dizer que você, basta dizer para você, dizer que você não vai trabalhar mais. Porque o seu uniforme ainda está velhinho demais. Nesses três anos você nunca fez o uniforme. Né? É. Pois é, quer dizer, nunca preparou sua indumentária, nunca vibrou. Sua indumentarinha está tão velhinha, que você pode deixar ela lá mesmo, né? Porque ela está acabando mesmo, já acabou. Enquanto a sua situação, por que você quer deixar? Por que você está ganhando a sua morte? É, porque eu vivo com um rapaz que é casado e, resultado, ele é um doutrinador, apesar de não ser, não fez elevação. E eu, como tenho a minha compreensão da morte, nós não temos condição de viver. Não temos condição. Porque sabemos que está errado, como é que nós dois vamos viver juntos? Então eu fiquei pensando. Aí ela, eu vi, eu fiquei assim. Não tinha resposta, tinha? Eu só ensino a morte para elas, né? Vocês, né? Como dizem elas. Ela vive com um homem casado, um rapaz casado, que tem uma família muito grande. Então ele está começando a se aborrecer, porque está prendendo e não é nem iniciado, hein? Então não, não quer porque está fazendo uma coisa errada. Porque ela é uma moça. Então ela está achando ruim, porque ele, ele está recebendo a consciência da doutrina e não quer prejudicar a moça nem a família dele. Está compreendendo? E ela está achando ruim. Porque ele só pensa na morte. Se ele fosse uma pessoa que não tivesse a doutrina, ela podia ser feliz com ele. Eu falei, meu Deus, não tem jeito, tem? Falei, não tem banda de chegar nesse momento, né? Aí eu fui convencer ela, falei assim, olha, se que uma doutrina é boa, você pensa bem, mais vivo do que essa doutrina é impossível, né? Ele está pensando na vida, ele está pensando certo. Você que é uma boba e tal, comecei a explicar para ela, né? Ela ficou assim, é mesmo, tia. Você não pode se considerar que é uma doutrinadora que vibra. Aí está cheio de mestres precisando de uma boa doutrinadora. Você não tem, não faz nem indumentária. Lembrei daquela história de Pai João. Vamos enfeitar as princesas pelas vibrares, não é? E é isso mesmo, tia. Quando a gente começa a vibrar, a gente trabalha muito melhor, não trabalha? A gente trabalha muito melhor, não é? A gente sente a vibração das alimentárias, a gente sente a vibração do templo, das coisas que a gente, que é nossa e que a gente ama, que são as coisas que nós chamamos sagradas, não é? Que nós fizemos sagradas. Aquela lua, aquele sol, quer dizer, o nosso amor ali já é sagrado. Se um dia precisar quebrar, garante, qualquer martelo que for ali vai tremer, né? Poxa, não vai? Ali está a nossa emanação. De longe você vibra, você pensa, quer dizer, tudo é vibração. Tudo é vibração, meu filho, tudo é vibração. Tudo precisa de vibrar. Eu nunca me esqueço de uma história, quando eu comecei a minha vida espiritual, naqueles conflitos, naquelas coisas, eu me lembrei de uma história que a vózinha me contou. Eu estava lá e se falava muito Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, santo, hoje é dia de Inácio de Loyola, São Inácio de Loyola. E esse São Inácio de Loyola, a biografia dele, que ele deixou aqui na Terra, é lindíssima. Mas, no espaço, ele foi um homem terrível. Ele fez graves espirituais. E, por último, ele fez uma pedra magnética, uma pedra enorme, e os espíritos caíam ali feito mosca. Aquela pedra vibrante, entendeu? E os espíritos vinham e ficavam ali chorando, chorando, até que acabava sendo um escravo dele. Pares e tudo, sabe? Então, eu vi aquilo há muitos anos e perguntei a Parceta Branca. Nesse tempo, a Parceta Branca tinha muito cuidado comigo, porque era o único espírito que eu acreditava. Os outros, eu achava que, ficava olhando, falava, esse negócio desse índio, amanto. E, gostei de aceitar o amanto, sabe? Ah, esse negócio dessa peninha, esse... Não sei, pelo nariz. Até hoje eu refleti isso. Não acreditava no amanto, foi gostoso, sabe? Então, vai ser acabado de ter vindo as alturas e me explicar as coisas. Como é que um espírito ruim faz uma máquina tão maravilhosa como essa, né? Eu achava que aquilo aqui era o século XX, aquilo ali era, né? Fazer uma pedra magnética, que os espíritos se... É... Só pra nele veio um... Então, o pai me explicou que... Que a maldade não tem fim. E que os espíritos... Os espíritos do... Das trevas... Eles têm tanta força como têm os espíritos de Deus. Só que... Eles fabricam, mas por pouco tempo. Logo, eles... Se destroem. Mas eles chegam a fabricar alguma coisa. E também que aquilo não atingia os encarnados. Que todo mal que atinge os encarnados... São coisas transcendentais. São laços que estão atravessando, que estão ali. Então... Aquela história ficou na minha mente dessa pedra. E até quando eu cheguei aqui no Vale do Amancê, eu encontrei uma caverna dele bem ali perto, ó. Bem aí por detrás do templo, tinha uma caverna enorme dele. Entendeu? Assim... Filiais dele. E essa pedra... É a primeira coisa que eles montavam, que eles preparavam. Essa pedra enorme. É mais de uma pedra. Você lembra? Ah! É mais de uma. É, mas nesse tempo eu só via aquela. Sim, sim. Os espíritos ficavam pregados assim, ó. E eles conversando até com os espíritos desses ali, que eles tinham um feroz mesmo. Entendeu? Já ia ali pra pegar um tridente daqueles e... E ia acabando com o mundo. Tá bom. Esse... Então, você me contou. E contou um caso. que tinha um homem. Por isso é que eu tenho medo de vibração. Não tem medo de macumba. Não tem medo de nada. Mas de vibração. Eu respeito uma vibração. Entendeu? Graças a Deus. Deus me deu essa luz de compreensão, de respeitar uma vibração. A vibração faz tudo com a gente. Tanto evolui, como morta. Entendeu? Então, um certo cidadão, um homem terrível, um grande chefe de família, que ele morreu. Morreu e o povo, aquela família dele e todo mundo, embeusaram aquele homem. Era um homem tão bom, que eles rezavam, rezavam ter-se com esse homem, esse homem andava aparecendo. E todo mundo, e todo mundo, e um dia, ele, pelas circunstâncias da vida dele, ele teve que reencarnar. Porque se... Então, quando ela chegou, até que esse homem, Fia, foi, teve que reencarnar. Eu falei, mas o homem que tem carma, ele já é tão bonzinho de descer na terra e fica andando aqui? Aí que ela começou a contar a história. Puxa, mas vocês estão guardadinhas, hein? Não dá? Sabe o que aconteceu?